Hoje iremos antecipar as duas finais, Libertadores, Palmeiras e Flamengo na Copa Sul-Americana Red Bull e Atlético Paranaense. Bora para esse jogão? Caramba, dois jogão, dois brasileiros, são quatro brasileiros disputando as duas finais da Libertadores e da Sul-Americana. Final, a regra é clara. Final tem que ser quatro pacotinhos no primeiro tempo e quatro pacotinhos no segundo tempo. É isso aí. Então a gente vai fazer simultaneamente os dois jogos, os dois jogos juntos. Bora para essa aventura? Bora lá? Então solta a vinheta e bora para o vídeo. Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. E final, tem que ser eletrizante, já tem que soltar a torcida. Dá-lhe torcida, solta a torcida e bora para o jogo, cara, que é o que interessa. Hoje eu vou colocar aqui, ó, Flamengo e Palmeiras e Red Bull e Atlético Paranaense. É as duas finais da Libertadores aqui e aqui da Sul-Americana. Caraca, hein? Quem diria, hein? Quatro brasileiros disputando as finais, hein? Top demais. Lembrando que escudos vale dois pontos, mascote vale um, jogador normal vale um. Top 20 não vale nada, tá? E se acabar empatado, vai continuar empatado, porque é só para saber o resultado do final. Não dá para saber disputa de pênalti e nada mais, né? Bora lá? Bora para o que interessa? Bora abrir? Ah, e lembrando, na final também tem comercial de intervalo, tá? Então vai ter o show do comercial de intervalo no intervalo, lógico. O show do comercial de intervalo é no intervalo. Bora abrir o primeiro pacotinho que hoje, dose dupla, geralmente sai bastante gol, hein? Então vamos lá. Série B, Série B não vale nada para a gente. Aqui, ou São Paulo, São Paulo está disputando alguma final? Acho que faz tempo que não, né? É nada, ele não é paulistão esse ano, hein? Só também, você é louco. E Atlético Mineiro faz 1x0 Atlético Mineiro em cima do Parmeira, cara. Em cima do Parmeira, 1x0 Atlético Mineiro. Fortaleza e o Timbu. Timbu lá do Náutico. Bora para mais um pacotinho do primeiro tempo. Caraca, está uma ventania aqui, não sei se dá para ouvir no vídeo aí, mas está uma ventania. Dá medo. Internacional, Tyson, não. Atlético Paranaense faz 1x0 o Nicão. Nicão metendo 1x0 em cima do Red de Oragantino, hein? 1x0. O quanto o Atlético Paranaense levando e o Atlético Mineiro, os dois Atléticos levando. Bahia, não. E Ceará também não está disputando nada. Passando aí da metade, estamos nos 25 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Tem jogo ainda, hein? Tem muito jogo. Está saindo um verde, mas não é o Palmeiras. Juventude, temos... Opa! Abner, início. Manda para a rede. É gol! Gol Atlético Paranaense. 2x0 Atlético Paranaense. Está ficando difícil com o Red Bull, hein? Está no primeiro tempo. Tem jogo ainda, mas... Agora está ficando difícil. Fluminense. Não e não. Último pacotinho do primeiro tempo. O Atlético Paranaense. Bora lá. E... Corinthians Rony. Não. Não é nada. Série B. Mais um Série B. Bahia. E... Ceará. Então, por enquanto, finalizado o primeiro tempo. O Atlético Mineiro. 1x0. O Atlético Paranaense do Palmeiras. Para, 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 para. O Atlético Mineiro perdeu o Palmeiras na sua final. Quem está na final é o Flamengo. Então, vamos ver se saiu do Flamengo aqui. Caraca, eu estou... Sabe aquele jogo do Cruzeiro e... Cruzeiro e quem mesmo? Cruzeiro e... Cruzeiro e Vasco? Não lembro. O jogo que teve na Série B. Teve um jogo na Série B, cara. Que o... Que o... Que o jogo acabou. Estava 2x1. Mas depois virou 1. Eu estou pior, cara. Estou pior que os caras lá. Estou igual. Pelo menos igual. Ceará. Palmeiras e Flamengo. Red Bull e Atlético Paranaense. Cara, eu acho que vocês estavam loucos aí, né? Eu acho que eu estava fazendo o vídeo e vocês estavam loucos. Não! Não! O que você está fazendo, cara? É Flamengo, mano! Nossa, que marcado. Olha, fiquei perdido agora. Nem sei. Eu soltei já o comercial do intervalo? Soltei? Não? Não soltei ainda, né? Então, vamos lá. Finalizado o primeiro tempo. Flamengo 0. Palmeiras 0. Red Bull 0. Atlético Paranaense 2. Oh, ficou bom agora o Palmeiras, hein? O Palmeiras estava perdendo e agora está ganhando. Está ganhando? Não, está empatando, mas é uma vitória, né? Pelo menos, porque teve que tirar um gol. Bom, vamos. Resolvido aqui o problema. Vamos para o show do intervalo. Do show do comercial do intervalo. Sol do comercial do intervalo. Abaixa a poeira que a gente volta com um ânimo novo para o segundo tempo dessa final. Casa dos Pregos e Parabuzos. Aqui nós não cobramos taxas. Figurinhas show de bola. Sigam ele lá no Instagram do meu amigo Juliano Sampaio. Se inscreva no canal Lucas Dumas, o menino mais bonito do Brasil. Castanhas de Caju. Ela entra pela boca e sai pelo menor preço para você. Vinícius Colecionador, o canal do Vini, lá de Tubarão. Bom, finalizado aí o show do comercial do intervalo. Vamos para o que interessa. Vamos para o segundo tempo. Por enquanto, 0x0 Flamengo e Palmeiras. Por enquanto, 2x0 para o Atlético Paranense em cima do Red Bull. Vamos reagir, Red Bull. Caramba, chegaram até aqui. Bora, ó. É um escudo, ó. É uma brilhante. Bora ver qual brilhante é o mascote. Tem mais brilhante embaixo aqui. Flamengo. E aí o Mengão, hein. Mengão que não ganha de ninguém. 1x0 em cima do Parmeiras. Não adiantou, hein, Parmeiras. Não adiantou, hein. Atlético Mineiro estava ganhando. Não adiantou. Parmeiras, 1x0. Símbolo do Botafogo que não está disputando nada. Série B. E o Grêmio com o Kahneman. Então, 1x0. O Flamenguinho saindo aí. O Flamengo é favorito, né, cara. Não tem como não falar que Flamengo é favorito. Não tem como falar que não, né. Vamos lá para mais uma. Atlético Goianiense. Não. Não Série B. Atlético Paranaense, sim. Gol, 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 gol. 3x0 na final, cara. 3x0 para o Atlético Goianiense. Em cima do Red Bull. Já era Red Bull, hein. Atlético Goianiense. Atlético Paranaense. Então, ficando aí por enquanto. Ah, já pode soltar o windo do Atlético Paranaense. Quem vai ser campeão, né. Não vai ter como. E vamos lá. Top 20. Não vale nada. E... Nossa, que sacolada. 4x0 para o Atlético Paranaense. 4x0 para o Atlético Paranaense. Em cima do Red Bull. E olha só. 5x0 para o Atlético Paranaense. Coloca um atrás do outro, cara. Brusque e Vasco. Último pacotinho. Está fácil para o Red Bull, né. Só sai 5 figurinhas do Red Bull, sendo uma delas o escudo. Aí vai estar tudo certo. Vai ser 6x5. Mas, esse jogo já era. Agora vamos para esse aqui, ó. Flamengo 1, Palmeiras 0. Flamengo 1, Palmeiras 0. Aqui, ó. Já sabemos que é uma Série B. Então, já era a chance. Só sai 3 brilhantes de escudo do Red Bull. Já era. Eles ganham. Está facinho, hein. Vamos lá. Segunda é um Top 20 do Gabigol. A terceira figurinha é mais um Série B. Não vai sair nada aqui, ó. Aqui tem um jogador da Série A. Embaixo também tem dois jogadores da Série A. Vamos lá. O primeiro jogador da Série A é o... Maicon do Grêmio. Então, nada. E o segundo... Será que é do Palmeiras? É do Bahia. É do Bahia. Então, na nossa previsão aqui, 1x0. O Flamengo se sagrará campeão da Libertadores, mais uma vez. E o Atlético Paranaense, mano, meteu 5. 5 de jogadores todos diferentes, né? 5x0 o Atlético Paranaense em cima do Red Bull. Será que vai ser tão assim? Tão discrepante essa diferença? Será? Bom, galera. Deixa nos comentários qual é o resultado que vocês acham. Quem você acha que vai ser campeão? Red Bull contra o Atlético Paranaense? Ou o Flamengo? Ou o Palmeiras? Quem você acha que vai ser o campeão? Deixa nos comentários aí. Vamos ver quem acerta aí, né? Então, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pela lambança. Não desfiz o vídeo. Porque mostra também a realidade. Nossa, como a gente também é cabeçudo, né? Cabeçudo pra caramba. O que eu tava fazendo? Certeza que nem que eu tava desesperado. Não, pelo amor de Deus. Você tá fazendo melancia. Melancia. Bom, é isso, galera. Muito obrigado por mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E ficamos por aqui. Fui!